Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique, e nesse vídeo eu estou trazendo a letra U do nosso primeiro alfabeto aqui no canal. Vamos ver como faz? Meus amores, para esse motivinho, nós precisamos de 5 quadradinhos para a letra, e nós fazemos mais 2 para as beiras. Então, nós vamos fazer 7 quadradinhos por carreira, e para isso nós precisamos de 22 correntinhas. Eu marquei aqui a quarta a partir da agulha para facilitar, para fazer o primeiro ponto alto. Aqui eu já sei que é onde eu faço o meu primeiro ponto alto. Então, eu faço mais 3 correntinhas para subir, mais 2 para fechar o quadradinho, e eu já sei que o meu ponto alto eu faço aqui, onde está marcado, eu não preciso contar tantas correntinhas para trás, que isso geralmente dá confusão. Na sequência, eu faço a carreira com 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1 ponto alto, e faço isso por toda a carreira, pulo 2 de base, 1 ponto alto. Seus lindos, a primeira carreira, a gente termina fazendo o último ponto alto na primeira correntinha da peça. Viramos a peça, iniciamos todas as carreiras com 5 correntinhas, 2 correntinhas, faço 1 quadrado aberto, fazendo 1 ponto alto nesse ponto alto de base, mais 1 quadrado aberto, novamente 2 correntinhas e 1 ponto alto, e agora eu vou fazer esses 3 quadrados centrais fechados. Então, eu faço 2 pontos altos nas correntinhas, e 1 no ponto alto. Nos 3 quadradinhos, eu faço isso. Termino a carreira com esses 2 quadrados abertos. Então, eu faço 2 correntinhas, 1 ponto alto nesse último ponto alto de base, 2 correntinhas, finalizo a carreira pulando 2 correntinhas de base, fazendo 1 ponto alto na terceira. Viro a peça, as 5 correntinhas, o primeiro quadrado aberto, o segundo fechado, faço 2 pontos altos nessa correntinha, e 1 no início do bloquinho de quadrados fechados da carreira anterior. Faço esses 3 quadrados centrais abertos, fazendo 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 1 ponto alto, e finalizo a carreira com esse penúltimo quadrado fechado, e o último aberto. 2 correntinhas, pulo 2 de base, 1 ponto alto na terceira correntinha. Início sempre com 5 correntinhas, e a partir dessa carreira, eu vou fazer mais 6 carreiras iguais a essa anterior aqui. Então, é o primeiro quadrado aberto, o segundo fechado, fazendo esses 4 pontos altos aqui, esses 3 quadrados centrais abertos, o penúltimo fechado, e o último aberto. E agora, eu vou fazer mais 5 carreiras iguais a essas duas anteriores. Feitas as 7 carreiras iguais, eu estou com a minha letrinha U pronta, e aí eu vou fazer a última carreirinha de margem, iniciando com as mesmas 5 correntinhas, e fazendo toda ela em quadradinhos abertos. Então, eu faço sempre 2 correntinhas e 1 ponto alto, e terminei a minha letrinha. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.